Música Pela primeira vez o Amazonas participa do Festival das Cataratas, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Representando o governo do estado, a empresa estadual de turismo do Amazonas atua no evento que acontece até hoje, com o objetivo de potencializar a divulgação do destino Amazonas entre os estados brasileiros e países do Mercosul. O evento tem mais de 200 estandes de todos os estados brasileiros, de países do Mercosul, como Argentina e Paraguai, além da Tanzânia e Nepal, da África e da Ásia, respectivamente. A diretora de marketing da Amazonas Tour, Ana Cláudia Rego, ressaltou que essa é a última feira que o Amazonas participa em 2021 e destaca o balanço positivo da participação do estado em eventos de promoção. O objetivo da Amazonas Tour estar presente neste evento é promover e divulgar a marca do destino Amazonas, né? E esse ano a gente inovou, né? Trouxemos aqui os empresários, trouxemos também a cultura paritinense, o parintins, o artesanato, um pouquinho da nossa gastronomia. Então, realmente, o balanço foi muito positivo. A coordenadora do festival, Mira Angelim, reforça que o evento visa gerar negócios, conectar pessoas e destinos. Ela destacou ainda a participação do Amazonas. Eu fico muito honrada em receber o Amazonas. Nós estamos muito felizes. A divulgação do norte do país, no sul do país, é uma coisa impressionante que mostra que a gente tem que andar junto nessa estrada no turismo. Ramona Spener para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. A divulgação do norte do país, no sul do país.